Tem chovido muito, no mês de abril, né? Fica assim, poxa, abril chovendo nesse tanto. E tem previsão de frio já pra esse fim de semana. Deixa eu chamar a Lorena Gomes, que tá trazendo informações pra gente da previsão do tempo. Lorena, bom dia. O que tá acontecendo? Que o frio parece que chegou mais cedo e a chuva tá se prolongando mais, hein? O frio parece que chegou mais cedo e a chuva parece que não quer ir embora, né, Marcelo? Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Manhã. É que tem uma frente fria, Marcelo, que tá avançando ali na região sudeste e está afetando aqui o clima em Goiás. Por isso que a gente vai ter um friozinho aí nos próximos dias. A temperatura deve cair um pouquinho por causa dessa frente fria. E aí, completando que a gente tem as chuvas, né, que acabam também amenizando aquele calorão, então junta tudo isso e a temperatura vai ser um pouquinho mais amena durante o final de semana aqui no estado. E aí, o que é que acontece? Você tava falando aí sobre as chuvas, né, interessante, que parece que elas não querem ir embora. Abril tem chovido demais aqui, né, pelo menos em Anápolis também, a gente vê aqui em Goiânia também. Aqui em Anápolis, inclusive, Marcelo, parece que todo dia ali por volta do almoço, pelo menos na região ali próxima à minha casa, chove. Tá que nem no norte que a gente fala às vezes assim, olha, depois da chuva a gente se encontra. Aqui em Anápolis, na região do almoço, todos os dias é o que tem acontecido. E é uma chuva forte mesmo, que acaba causando alguns estragos e que a gente vem noticiando ao longo da semana. São chuvas irregulares, às vezes isoladas, por exemplo, às vezes chove mais aqui perto da minha casa, por exemplo, não chove no bairro vizinho. O André Amorim, inclusive, gerente do CIMEGO, fala um pouquinho sobre isso, olha só. O que realmente causa diversas sensações. Primeiro, que a impressão que temos é que está chovendo muito. E, na verdade, essas chuvas estão bastante irregulares. O que nós estamos tendo muito são chuvas em formato de tempestade. Como aconteceu recentemente em Goiânia, em Anápolis e também ontem em Tumbiara, onde nós tivemos em uma parte da cidade chovendo 2 milímetros, em outra parte da cidade em Tumbiara chegou a chover quase 60 milímetros em praticamente uma hora, com rajadas de vento de 70 quilômetros por hora. Então, nos últimos tempos, tem se intensificado a questão das tempestades. Pois é, você viu aí o que o André falou sobre essas chuvas irregulares que têm acontecido. Elas devem durar mais um pouquinho. São chuvas isoladas que estão caindo em várias regiões do estado mesmo e devem continuar. Marcelo, aqui em Anápolis, por exemplo, neste momento faz 18 graus. A gente tem hoje um céu um pouquinho nublado. Pedir para o nosso negrafista Carlos Martins mostrar aí como é que está a situação hoje na cidade. A gente amanheceu hoje com o céu um pouquinho nublado, mas deve abrir mais. Daqui a pouquinho a gente deve ver aquele céusão azul que a gente está acostumado. Mas é isso, Marcelo, é o que tem acontecido aqui em Anápolis. Amanhece assim nublado, às vezes com chuva, chove durante a madrugada. No meio da manhã a gente fica com sol, parece que sobe aquele calorão. Aí depois vem aquela chuva que eu te falei, que é durante o almoço, uma chuva torrencial normalmente. E aí a temperatura vai ficando mais amena mesmo. Mas a previsão, falei para vocês, a gente está com 18 graus, mas a previsão é alta. Deve chegar aos 27, temperatura que nos próximos dias a máxima deve cair um pouquinho por causa dessa frente fria da região sudeste que está afetando aqui o nosso território goiano. Marcelo, é com você. Valeu, Lorena. Obrigado pelas informações. Deve dar uma aliviada no calor, um friozinho gostoso. Nada de uma queda brusca nas temperaturas também, não. Dá para tirar o agasalho ali. Não é aquele agasalho grosso, né? É um agasalho mais fino para poder curtir um pouquinho esse tempo bom.